Aí turma, mais um dia de trabalho. Começando a nossa terça-feira hoje, Muros de Arrimo. Hoje a bitorneira ainda vai buscar a extensão dela para poder estar organizando. A galera está fazendo o trem na mão mesmo, tá? Dá um alô aí, ô Rodolfo. E aí, gente. Dá sua ideia aí, André. Bom dia, meus queridos. Compartilhe, curte. Está vendo bando de animais. Está tudo mercenários. Brutão, tá? É isso aí, turma. Acompanhe os nossos Muros de Arrimo, tá? Aqui vai nascer sete casas germinadas. Uma pode ser sua, tá? Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Deus abençoe.